Na manhã de hoje morreu o conselheiro da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, Ataíde Mariano Félix, que também era presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Manaus. Ataíde fazia a conversão da rotatória do Armando Mendes quando saiu da pista e invadiu o terreno dessa empresa. Segundo familiares, ele perdeu o controle do carro quando sofreu um infarte. O SAMU tentou reanimá-lo ainda no local, mas o industriário já estava morto. Acidentes de moto são responsáveis por 70% das cirurgias ortopédicas aqui na capital. O DETRAN culpa a imprudência dos motociclistas. O número de mortes também preocupa. Só no ano passado foram 93. Quem utiliza não abre mão e justifica. Porque é muito melhor, é mais fácil de a gente chegar em uma localidade. A opção é moto, né? Para não ficar no engarrafamento. Hoje em dia, como é que está aqui o trânsito de Manaus? Não dá para discordar que as motocicletas são mais práticas, principalmente para quem precisa enfrentar o trânsito caótico aqui da capital. De acordo com o DETRAN, são 175 mil motocicletas circulando nas ruas de Manaus. Elas dividem espaço com pelo menos 400 mil carros. Com tantas motocicletas trafegando nas ruas da capital, aumenta também o número de acidentes. Em 2015, a Secretaria de Saúde do Amazonas registrou 2.400 vítimas lesionadas em acidentes com motos. E esses acidentes são responsáveis por 70% das cirurgias ortopédicas em unidades de saúde aqui do estado. Só neste pronto-socorro da zona centro-sul, referência em cirurgias ortopédicas, por dia são atendidas em médias 20 pessoas, todas vítimas de acidentes de moto. Em relação a 2016, pelo menos o impacto aqui no 28 de agosto, houve um aumento desses acidentes. Tanto que no período do carnaval, houveram quase 10 óbitos em oriundos de acidentes por moto. E os impactos causados por veículos de duas rodas são grandes. Ano passado, foram registradas 93 mortes. No dia 21 do mês passado, o DJ Marcelo D12, que pilotava essa motocicleta, morreu depois de colidir com uma cerca de alumínio na avenida Efigênio Sales. A imprudência dos motoqueiros é apontada pelo Detran como o principal motivo para os acidentes. Ele é imprudente, ele faz zigue-zague no meio dos carros, ele faz retorno onde não é permitido, ele faz ultrapassagem arriscada, ele não usa o capacete. Essa empresa do Distrito Industrial produz um milhão de motocicletas por ano e afirma o problema é a má utilização do veículo. Às vezes, o pessoal fazendo uso da moto, transportando alguns produtos que na verdade não deveria, eles fazem, colocam aquelas caixinhas atrás para carregar algo a mais. Quem enfrenta o trânsito todos os dias sabe dos riscos. Tem que só andar com cuidado e não procurar ultrapassar o limite de velocidade, que hoje a gente sabe que tem alguns motoqueiros que acabam vacilando com relação a essas situações, acabam ultrapassando a velocidade e acabam causando prejuízo a ele e a outro. E hoje vamos saber mais sobre o ingrediente que está na mesa de muitos amazonenses, é a pimenta que não pode faltar com um bom prato de peixe. Um gosto que faz a diferença para quem aprecia. A pimenta faz parte da culinária amazônica. Malagueta e Murupi são as mais comuns do Mercadão. E Dona Maria Salles explica, elas podem até virar remédio. Ela é muito boa para arrematir. Pura mesmo? Quem leva e faz, diz que é bom, né? O mercado Adolfo Lisboa no coração de Manaus continua sendo a referência dos sabores, das cores e dos cheiros aqui da região. Mas com a forte estiagem que o estado atravessou este ano, até a oferta de pimentas se ressentiu. E hoje poucas variedades, muito poucas, são encontradas aqui no Mercadão. A procura é enorme, não só da região, como de fora. Turista que vem de fora, vem atrás das nossas pimentas, mas chega aqui e não tem. Saímos do Mercadão, caminhando pelo centro, a gente encontra esse cantinho tradicional. Final de tarde, a banca que tem 45 anos fica assim. Aqui é tacacá com pimenta, croquete com pimenta, vatapá com pimenta. A cara de Manaus. Mas o quitute do momento é o só come quem pode. É um salgado feito com trigo, camarão e bastante pimenta. Por isso que cujo nome dele é só come quem pode. É porque na massa já vem a mistura da pimenta murupi. E lá fui eu provar. Para os especialistas no assunto, as propriedades da pimenta ajudam a ressaltar o sabor de alguns ingredientes da culinária amazônica. A gente pode dizer assim que 100% de quem vem aqui comer peixe pede pimenta. Tem que ter a pimenta, murupi e a malagueta. E qual é a mais gostosa, na sua opinião? Malagueta. Essa que é a ideal. Porque é uma pimenta que é medicinal. Você pode comer ela que não lhe prejudica em nada. E nesse momento de alta da gastronomia local, um veterano também aposta no gostinho picante para manter a clientela. Saímos do centro para ir até a zona sul de Manaus. Seu Félix é o dono deste restaurante à beira do Rio Negro. Ponto obrigatório de visita e degustação para os turistas que vêm a Manaus. Hoje provamos o Beira Rio, prato criado por ele. Dambaquinho empanado com recheio de camarão, hortelã e gengibre. E claro, a pimentinha dá o toque final. A clientela vem aqui e ela sabe que vai ter sempre pimenta. Se não tiver, ele já cria o problema. Porque eles vêm sabendo que é uma composição. O peixe e a pimenta. Sou do sul, venho para Manaus com certa frequência. E todos os locais que eu vou, eu sempre pego uma pimentinha. Qual é a sua preferida? Pimenta vermelha. Amazonense tem que ter pimentinha? Pimentinha, lógico, tem que ter. Qual é a melhor de todas? Todas elas são boas. Todas elas são... O lodó é o quê? O amurupi, devido ao cheiro, né? E como um bom amazonense, seu Félix resolveu juntar duas preferências daqui. A farinha e a pimenta. A alvinha ganhou o sabor picante. A iguaria é feita na hora para agradar os clientes mais exigentes. Vem num ponto certo, a gente não vai passar esse ponto, porque ela já está com a ficha técnica pronta. Então, ela entende que só vai dissolver aqui dez pimentas para essa quantidade de farinha. E de invenção com pimenta, seu Antônio Jorge entende. Há 35 anos, ele mantém uma banca no Mercadão para vender os molhos preferidos dos amazonenses. E até ganhou um apelido por isso. É o seu Jorge do Tucupi. Quanto é que custa o vidrinho? É de três reais a dez reais. Porque isso aqui é a pimenta batida. E em tempos de crise, vale a dica. Pimenta ajuda a emagrecer, previne doenças cardíacas, diabetes e ainda custa pouco. O saquinho no Mercadão sai por três reais. Mas só come quem pode. Como se diz num bom caboquês. E aí, só come pimenta quem pode? Quem pode, quem não pode, sacode. E a rapadura? A rapadura é doce, mas não é mole não. E no Dia Nacional do Turismo, a preocupação para o segmento é que muitas companhias aéreas cancelaram voos diretos aqui para a capital. Mas o setor aposta numa retomada em agosto com as Olimpíadas. No vai e vem das malas, quem dá uma olhada na tela de embarque aqui do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes já percebeu que cada vez tem menos destinos com voos diretos aqui de Manaus. Eu acho que tem que haver opção, né? Não é só cancelar. Tem que ter outras opções, porque nós necessitamos desse deslocamento. Um exemplo claro foi a Azul, que tinha um voo direto durante o dia para Belo Horizonte, foi cancelado e passou para ser voo no noturno. Então, assim, eles fazem o que querem. E a gente não tem como agir para se defender. Desde o ano passado, algumas empresas reduziram ou até mesmo cancelaram alguns voos sem escalas para a capital. A mudança mais recente foi a da empresa aérea TAM. Para se adequar à malha aérea, foi preciso modificar algumas rotas. A partir do dia 17 de abril, os voos de Manaus para Boa Vista, Fortaleza e Rio de Janeiro vão ser extintos. A TAM também diminuiu os voos para Miami. Outras duas empresas também cancelaram rotas diretas para a capital. Em outubro do ano passado, a Azul Linhas Aéreas retirou o voo direto para Brasília. E a empresa portuguesa TAP tirou de circulação os voos para Lisboa. Esse cancelamento aconteceu 20 dias depois que o governo do estado conseguiu reduzir em 12% a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, para gasolina de aeronaves que realizam voos diretos aqui para Manaus. Mas a palavra de ordem para as empresas aéreas é readequação ao cenário econômico. E isso pode trazer muita dor de cabeça para quem sai ou volta aqui para a capital. Olha só o exemplo do Guto. Ele mora em Boa Vista, mas uma hora ou outra precisa visitar Manaus para resolver assuntos particulares. Com o cancelamento direto para Boa Vista, apesar de outras opções, ele vai ser prejudicado. A concorrência não fica acirrada, os preços sobem. E de repente, até num momento de emergência, seria uma opção a mais de viagem, do qual foi retirada de toda a população. Apesar dessas reduções, a Associação Brasileira das Agências de Viagem afirma que não é preciso se alarmar. Nesse momento, eu entendo que está havendo uma reorganização geral dessa área turística. Então, nós precisamos pesquisar e encontrar a sua melhor forma de viajar. E não ficar lamentando. Mas para a Secretaria Municipal de Cultura, a situação preocupa. Mas a esperança do turismo deve vir em agosto com as Olimpíadas, já que 120 mil pessoas são esperadas aqui na capital. É importante a gente ter de volta esses voos. E a Prefeitura de Manaus e o Governo do Estado do Amazonas estar em diálogos com as companhias aéreas para tentar reverter essa situação. É, no Dia Nacional do Turismo, o momento é de buscar alternativas para o segmento fugir da crise e voar alto. Jornal em Tempo volta amanhã às 18h15. Até lá! Legenda Adriana Zanotto